Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo nosso. Espero que vocês estejam aproveitando ao máximo os nossos materiais, o curso e a disciplina no geral. Eu sou o professor Rafael e essa nossa disciplina vai trabalhar especificamente a cooperação internacional entre os países, entre blocos econômicos e hoje na nossa aula a gente vai falar um pouquinho sobre um tema muito específico da nossa autoestudo que vai refletir o papel e os desafios do Brasil na cooperação internacional. A gente falou ao longo do material, trouxe alguns materiais aí complementares, como o Brasil está se mantendo e principalmente no último vídeo que a gente fez a gente falou bastante sobre se sustentar ao longo das teorias, né? E aqui como que o Brasil está mantendo essa relação com outros países. Então vamos dar uma olhada um pouquinho sobre qual panorama que isso pode enquadrar e como o Brasil tem como propostas ao longo dos próximos anos para manter então essa relação internacional. Vamos dar uma olhada então sobre isso? Um dos pontos principais que a gente tem é o ator Brasil nessa relação, então o Brasil como Estado e ator na relação internacional, a gente começa a entender principalmente na questão sul-global. Mas não apenas isso, né? Quando a gente analisa as relações internacionais dividindo entre hemisfério sul e hemisfério norte, o Brasil ele está bastante forte com relação a desenvolvimento. Então quando a gente fala, principalmente nas teorias clássicas da teoria cepalina, que falava muito sobre o comitê latino-americano, a gente tem que falar também aqui dos BRICS e a mudança que está acontecendo com relação aos BRICS, né? Então o Brasil é um dos grandes, uma das grandes apostas que a gente tem com relação ao desenvolvimento em longo prazo. E o que isso afeta diretamente nas relações? Toda relação internacional precisa ser diplomática com relação ao Brasil, né? Obviamente. E além disso tem que prover muito incentivo público, incentivo econômico para que isso continue acontecendo. Então o ator Brasil, ele acaba sendo um dos grandes fatores que a gente tem aí em longo prazo e uma das apostas que a gente tem para a cooperação internacional em longo prazo. Além disso, essa cooperação sul-sul que a gente trabalhou bastante, né? Então existem esses dois panoramas aqui, onde o Hemisfério Sul, ele tenta, principalmente pelas condições climáticas, vegetação, produção, a gente consegue entender toda a parte de norte de política pública, toda a parte de melhor arcabouço de auxílio internacional, né? Governabilidade. Tudo isso a gente consegue entender, principalmente considerando a agricultura, que é um dos grandes fortes dos trópicos, né? Principalmente aqui no Hemisfério Sul. Saúde, que é uma das grandes apostas, principalmente em desenvolvimento tecnológico e científico. E educação. Então, o que a gente pode compreender a partir disso, considerando a cooperação sul e sul, né? Quando a gente fala em Hemisfério Sul, pensar ali na África, né? O continente africano, né? O lado, o hemisfério mais oriental também do planeta. O que a gente consegue compreender e ajudar ou absorver das práticas que estão sendo feitas, então, desde o trópico aqui para nossas relações. Então, esses são alguns pontos que a gente pode trazer, além da diplomacia multilateral. O que a gente consegue abranger isso? Não apenas essa relação sul-sul, mas também toda a participação em países completamente dispersos e que não eram pensados de uma relação anterior. Como, por exemplo, uma relação maior com Rússia, Ucrânia, que são países um pouco mais complicados numa atmosfera agora de parcerias e diplomacia. O Brasil tem se desdobrado com relação a esses pontos, principalmente para tentar entender um pouco como que eu posso absorver as práticas e como que eu posso propagar isso para políticas públicas, para novas cooperações que a gente possa ter. Outra questão bem importante são os índices de cooperação internacional, que a gente pode aprender, pode entender melhor com relação a isso. Então, desde os índices de contribuição da paz da ONU, como que o Brasil está se dispondo com relação a isso. Alguns índices de cooperação com a OCDE, que são os objetivos centrais de desenvolvimento. Então, como que a gente trabalha, alia, no modo geral, o desenvolvimento econômico e social dentro do mesmo panorama? Como que a gente consegue destacar o Brasil dentro desse panorama? Então, assim, nós percebemos, temos muitas críticas com relação a isso, porque se a gente for pensar em critério, por exemplo, político e econômico, o Brasil tem um alto índice de corrupção. Nós temos escalas para corrupção. Como que a gente pode entender o desenvolvimento sem olhar diretamente para esse ponto? Como que a gente consegue compreender o socioeconômico sem olhar para o aspecto político, que é a corrupção? Então, existem alguns pontos bem críticos, que alguns autores trazem para nós, até no material eu trago alguns pontos desses, que possam ajudar a entender. E, além disso, o índice de ajuda e desenvolvimento. Quanto que a gente está com política e dívida externa? Tudo isso a gente consegue categorizar o Brasil com relação ao hemisfério sul. Nós estamos avançando, nós estamos decaindo. Quais são os indicadores? Desde indicadores de desenvolvimento humano, que é o próprio DH, índice de Gini, que é de bem-estar, que são mais sociais, até o próprio indicador de imposto, de renda, dívida externa, que são propriamente econômicos. Como que o Brasil pode se enquadrar com relação a isso? Considerando uma cooperação em nível global, né? E, além disso, a questão do programa Mais Médicos, que eu coloquei para nós, quanto que isso está ajudando a desenvolver outras regiões que o Brasil tem relações, né? Para onde estão indo os médicos do programa Mais Médicos? E como eles estão voltando aos postos nacionais e ajudando ou não, contribuindo ou não para a economia, para o bem-estar? Então, são algumas ações que a gente consegue entender o ator Brasil com relação a outras nações e como isso pode contribuir, como isso pode trazer novos arcabouços, novas modalidades para serem trabalhadas como políticas públicas, certo? Além disso, a gente tem que pensar também em alguns desafios internos que nós temos. Um deles que eu falei para vocês é a corrupção propriamente, são os aspectos fiscais. Então, toda essa particularidade que a gente pode entender do Brasil, como que a gente pode tornar realmente um Brasil de BRICS, que a gente fala, né? Dos países em desenvolvimento, ao longo prazo, né? Então, como que ele pode se manter como o principal suporte do BRICS em longo prazo? E, além disso, também entender as oportunidades de desempenhar inovação, financiamento tecnológico, toda essa participação do Brasil, principalmente aceitando a entrada de novas tecnologias, a entrada de novos modelos de educação, novos modelos de política que seja sustentável e, principalmente, a diversidade, que é um dos pontos que a ODS, que é o Desenvolvimento Sustentável, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como que eles trazem isso para o Brasil propriamente? A gente fala das empresas com a ESG, a gente fala muito sobre sustentabilidade organizacional, mas em questão de Estado, como que a gente pode entender o Brasil com relação a esses objetivos de alcance sustentável? Pensando em minoria, saúde, bem-estar, mas também pautado na política, pautado principalmente em uma política sem corrupção, pautado em novas práticas que agreguem aí ecologia sustentável, toda essa participação. Então, a gente precisa, como oportunidade, abraçar novos rumos e pensar, o Sul, o Sul está conseguindo manter esse processo ou a gente tem que fortalecer o Sul-Norte? Parcerias com o Hemisfério Norte, com novos países, ou, principalmente, uma diplomacia entre governos que seja sustentável em longo prazo. Bom, só para a gente encerrar, então, eu trouxe para nós esse panorama, lembrando um pouquinho nesses atores, essa relação do Sul entre o Sul, o Hemisfério Norte, e espero que vocês consigam entender isso ao longo do material que eu coloquei para vocês. Dê uma boa olhada nos materiais complementares, é sempre muito bem-vindo as ideias, opiniões de vocês com relação a esse assunto. E eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham bons estudos e aproveitem ao máximo essa disciplina e o curso no modo geral. Muito obrigado e até mais! Legenda Adriana Zanotto